Ai, ui que maravilha, ai, ui ela demais Quando tá só eu e ela, ela sabe o que faz Ai, ui que maravilha, ai, ui ela demais Quando tá só eu e ela, ela sabe o que faz Ela sabe, ela sabe, ela sabe o que faz Ai, ui que maravilha, ai, ui ela demais Quando tá só eu e ela, ela sabe o que faz Ai, ui que maravilha, ai, ui tá gostosinho Pode me chamar que eu vou, porque hoje eu tô facinho Hoje eu tô facinho Hoje, hoje Hoje, hoje Ai, ui que maravilha, vai, pede que ela faz Sabe com quem tô ficando O papai chegou Ai, ui que maravilha, vai, pede que ela faz Sabe com quem tô ficando Com a tirinha do papai Vai descendo, vai subindo Rebolando de latim Ai, ui que maravilha, ai, hoje eu tô facinho Vai descendo, vai subindo Rebolando de latim Ai, ui que maravilha, ai, hoje eu tô facinho Hoje eu tô facinho Hoje, hoje Hoje eu tô facinho Hoje, hoje Hoje, hoje Ai, ui que maravilha, ai, ui ela demais Quando tá só eu e ela, ela sabe o que faz Ai, ui que maravilha, vai, pede que ela faz Sabe com quem tô ficando O papai chegou Ai, ui que maravilha, ai, hoje tá gostosinho Pode me chamar que eu vou Porque hoje eu tô facinho Vai descendo, vai subindo Rebolando de latim Ai, ui que maravilha, ai, hoje eu tô facinho Hoje, hoje Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau